WM e Dubai E aí WM? E aí Dubai? Entregou um figas? Dois mans que já estiveram no nacional Agora com vocês Se tiveram ou não, que gostaram Quem começa? WM que começa Namorado, se você ama o hip hop Se você ama a sua mãe E todos os familiares Levanta a sua mão pra cima, na verdade Ei, ei, vem Puxa, puxa Aê, vou puxar de novo Que esse aqui ninguém resistiu, hein Aê, aê Se não levantar a mão O Bolsonaro vai voltar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Então levanta a mão pra tirar ele do poder Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vô, 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 vô Eu sou assassino Só que eu não fecho com o Jeffrey Dahmer Amigo Eu vou rimando aqui pra essa plateia Pois toda vez que eu rima eu assassino suas ideias Eu faço meu ataque e tem que traga um argumento Até porque nesse mic eu não vou ser mais um jumento Eu vou fluir com vento Eu sou tipo uma tempestade Vou seguir desenvolvendo, fazendo minha arte Sabe por que eu sou tempestade? Fazendo freak Meu neto é escritor É o Spike Lee Olha só Amigo, cê não entende a referência Se eu pego o microfone e sempre demonstro essência SP é invisível Só vendo o seu nível Que você vem de fora E pensa que é incrível Eu preciso te atacar nesse momento Já que você vai pro nacional Levar isso como treinamento Só que meu parceiro de você Eu taco fogo Mas não esquece Que treino é treino E o jogo é jogo Vô, 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 vô Eita, caralho, passa a vibe, porra Yeah, yeah, oh Eu tô ligando o que que é o treinamento Eu sei muito bem que eu tô jogando em campo É por isso, mano, que eu não me aposento Que eu tô pique no Madrid Dormi no meio do campo Sempre rimando Trazendo minha função Porque o hip hop é minha resolução Você não é assassino, não é ruim Assassino é quem anda comigo Porque matam por mim É isso, mano, que tu tem que entender Tu não faz a levada no momento Tu não tem o proceder E agora quer falar de nacional Eu nem vou falar Porque isso nunca eleva meu astral Porque eu tô focado no agora O nacional é depois Eu sei muito bem qual que é a minha hora Eu vou fazendo a rima É pelos meus O que é meu Tem visto nas estrelas Reclamar com Deus Pode falar com o homem Pode falar com o dono Que eu sou filho dele E é por isso que eu somo Eu vou fazendo o verso Que é pra constar Chuto a bunda do WM Esse perto é BH Em qualquer lugar que eu andar Não importa Em qualquer lugar Eu tô indo pra te matar Igual o DJ que vira um beat Você não vira um MC Por isso nós não faz um beat Falou que é assassino? Não tem noção Eu tô vendo que é assassino Tu matou tua divisão Eu pergunto mano Onde ela tá? Cadê a tua cena? Nessa batalha Tu não vai somar Tá muito elegante Com teu boné azul Igual o céu Sabe mano Que eu alcanço assim Como se eu fosse Timaya não ganha de mim Que eu tô cantando Até no pique do Teruguim Com a chama de sabotagem E matei mandarim Desculpa Porque esse mano Não ganha de mim O Black Alien Tá mano aqui na tua frente Eu tô igual o meu cachorro No domínio do latim Uou 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 Caralho Vão de foda mano Merecia vários gritos Porra Vamo assim Vamo assim Tá suave meu parceiro Só rimar foi foda Mas você é baia Gostei da referência Do Sabota do Timaya Escuto eles Quando eu tô em vários lugares Eu dominei o canal Depois descobri sete mares Amigo Eu sigo fazendo as minhas frases E nessas bases Eu só guerra Dominei uns sete ares Por isso mesmo Eu vou rimando na maldade Seu freestyle é poste É suco Com sete ares Ó Eu sigo fazendo a minha rima Sua mente tá trancada Num abre Com sete chaves Só que o WM Vai batendo nesses pico Eu sou favela ser rico Porque eu sou sete chaves Ei Então eu faço ataque Contra-ataque Parceiro fica aqui Mandando esse que é o Bach Você falou que eu não Viro MC É só pré-fase Amigo MC Não se vira MC Se nasce Ó Eu sigo fazendo Espero que meu freestyle Na sua mente Numa forma de ensinar-se Porque tem muito MC Com a questão do blues Eu sou o Baco Você é só o Shinask Ei Ô Tô brincando Olha meu parceiro Que eu pego E tô fazendo o que eu amo Parabéns pelo seu ataque E a sua proposta Mas tá batendo de frente Ataque e resposta Dois Teixeiro Terceiro Por um momento Eu pensei que vocês não iam puxar o terceiro E eu ia ficar falando Porra Que isso mano da p powiedział Que Isso O que começa essa parada aí Tá viu ai bem Vai ficar louco olha Tá estreito então ó Então ó Carvaldo de vocês É importante Joga a mão pra cima, não perde a vibe não E vem, e vem, e vem Mata esse cara na leste Mata esse cara na leste Mata esse cara na leste Mais alto, mata esse cara na leste Mata esse cara na leste Mata esse cara na leste E vem, e vem Uou, uou, uou Uou, uou Uou Então vamos assim Eu vou começar com o Zé Bate e Volta Meu parceiro é mais um áudio Eu vou partir do zero, porque saquei é freestyle E num ponto decorado, porque essa porrada é fraude Meu amigo, vou partindo aqui nesse marco zero Por isso que eu prospero, tá ligado que cê fica puto Eu sou pique, cachorro que nem fluto Você tá de preto, vai ficar de luto Eu já vivo de luto Minha família, ela vive da luta Já esse mano, ele não tá assunto Eu não entendi qual que foi essa conduta Você falou até de rico, mano Eu acho que você tá me tirando Que vinte e seis, se eu não fico rico Cê saiba, mano, que eu morro, Deus do céu Você morre tentando, entendo Fico rico ou morro tentando Só que nessa eu me identifico Pois se eu fico rico, eu morro tentando Olha, fico fazendo minha rima Cê tá bem ligado E agora você não sustenta Que eu vim desse país do peito Cê não fica rico na batalha setenta Mas é diferente pra favelado Tudo questão de opinião Pros gambé, a gente tá forgado E é outra é ação, mas é superação Mano, é muito diferente Tá ligado que eu mando pra tu Vai dizer, mano, que preta e grana Não combina entre racista Só toma no cu E tem que tomar no cumebo Nós tem que tacar fogo E eu tô dentro do jogo Olha meu parceiro Que eu já fico aqui desenvolvendo Vou responder o seu ataque Que eu não vou pagar de fogo Vai dar suave Você falou que tem ostentação Tem superação Minha ostentação Minha superação Porque seu raiva vai ser coitentação Mas eu vou ter que corrigir esse mano Certo que agora é rapidinho Eu não preciso queimar um racista parceiro Ele se queima sozinho Você falou que tem ostentação Tá ligado que eu não sou um vampiro Eu também tenho ostentação Uma pena que preta Eu morro com ostentatio Pode crer Eu gostei da sua frase Olha meu parceiro Que eu não sou uma palavra besteira Racista que nem pênis Policial Porque se vira assim Não o polícia cheira Ei Eu chego aqui Fazendo minha rima Vindo com a ocasião Fazendo freestyle Pego um like na mão Porque cada rima Que eu mando é de coração Eu tô ligado Do polícia Com a droga da favela E a farda do estado Já tô ciente Mano Eu já tô adaptado É igualzinho o polícia Droga da favela Usando a farda do estado É igualzinho o WM Rima do Salvador E uma cara de arrombado E uma cara de arrombado Vai ver Você tá ligado Fácil de improvisação Eu e o Salvador Tem consideração Eu olho pra ele Até chamo de irmão Já você tem um irmão Que é de sangue Essa aqui é cena Faça seu papel Entenda que cê Tu vai pro nacional Porque é de menor O chamuel Tá gaguejando? É por isso que tu Não foi bem lá no nacional Então respeita Que agora Quer ver Que eu tô te ensinando Igualzinho o Marecial Acabando com esse MC Dá pra ver Que no talento Cê se perdeu Sozinho Mano Eu sou fraco Com meu irmão Eu sou imbatível Nós dois vira Deus Aê Na moral Fora No princípio Terceiro round Como foi pesado Tio Vamos manter a vibe Lá em cima Certo? Aê Guarda 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 Se eu volto Nem vou falar Mas eu vou falar depois Aê Por ordem de rima Quem começou WM Para o que gostou Das imagens WM Para o que gostou Das imagens Do baile Vixe Pra um só E com vontade É o WM É o Tupai É isso mesmo WM para a próxima fase Muito valor Para o Tupai Pesado Certo Truta Aê Vocês viram Mano